a pistola leise é um boxe era só para deslizar esse negócio aqui só que veio com 2 graus é engraçado e tem que abrir com aqui vem com as pilhazinhas já da pebalzona que marca essa aqui é um tal não sei pra que tu comprou isso isso aqui é jogadinho alcalina quer quebrar um negócio aí sem saber ela tem informação aqui do tamanho do spot muda a precisão humm de a emissão Não tem informação aqui de como abre não, depende do que é educado descobrir. Tem um negócio aqui, vai ser aqui embaixo mesmo. Esse aqui está aqui. Acho que ele abre com a frente então, né? Uma vida é muito difícil, né? A dificuldade que é para um homem sábio descobrir uma coisa que o outro homem sábio fez. Tem outro buraquinho aqui do lado. Tem que ser aqui essa porra. Aqui, ó. Do dois lados tem um negócio. Caralho, duro da peste. Ai! Fez um som, só não abriu. Tá vindo para frente um pouco, mas não tá abrindo, meu. What the fuck? Calma aí que eu vou utilizar duas mãos. Aqui, olha aí falando, ó. É de 1 a 5 e até 1,5%. Se for de 1 a 5, que é 1,5%, não precisa medir uma pessoa que é muita deviação. Contudo, o mínimo que pega é 50. É menos 50 que pega? Ah, então dá para medir uma pessoa sim. Deixa eu medir a mesa. 75 Fahrenheit. 24 degraus. 24 degraus. Cacete. E... Esse negócio aqui. 24. Minha perna. 31. Oh, véi. Sou um humano. Tô quente. Pai é bicho. Minha batata é mais quente do que o resto da perna. Meu pé deve estar mais frio ainda. 37 ali do nada. 32. Meu pé tá quente, hein. É porque tá com... Outro pedaço de pano em cima. O pano só tem 29. O pano tá mais frio que eu. O pano só tem 27. Vixe. E meu cabelo tá com 29. Ele tá mais... Ele tá feio, né? Tá todo molhado, mas é a vida. Banco quente mesmo. E o chão? A emissividade do chão é diferente. 24. Mede a... A medida das coisas. Obrigado. Esse ovo aqui. Será que vai ser incubado? 24 também. É a temperatura normal das coisas, né? Só que se eu abrir aqui a geladeira, ó. Vamos ver esse requeijão cremoso aqui. Tem 3 graus. Vixe. E aquele melão ali. Tem 2 graus. O melão tá mais frio ainda. O que eu acho que tá ali no fundo deve tá mais frio ainda. Oito, ué. Porque é branco. A emissividade é muito alta. E esse aceró aqui. Tá em menos 15. Olha que filé, velho. Eu tenho o poder de ver a temperatura dessas coisas agora. Essa banana. Já me gela. 24. Esse aqui tá com a emissividade fodida. As coisas normais, tá tudo 24. Então eu posso supor que a temperatura ambiente é 24. A única coisa que tá na água aqui vai tá mais frio. 22. Porque a água tá mais fria. E aí... Ela demora mais pra... Mudar de temperatura. Tá com frio da madrugada ainda. Se eu viesse mais cedo talvez tivesse mais frio ainda. Uma coisa de metal aqui. É 24. Ele já pegou a temperatura ambiente. Tudo é 24 no mundo. 23. Que desengraçada. Então isso aqui é um... Infrared Terramômetro. Vai de menos 50 até... 400. Não tem nada muito quente aqui pra testar. Só precisa ligar o fogo ali. Que coisa engraçada hein. 23. 24. 29. Tá quente. Tá intenso. 30. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Em alta... Atividade. Em alta atividade. Caralho. Deixa eu medir a temperatura então aqui. Até do meu... Do meu carregador. Tá pesquendo um bocado. Quando tá... Carregando. Tá quentinho. Deixa eu ver primeiro esse aqui do lado. 26. Ele tá pegando calor. Deixa eu só ditar do lado. Esse aqui tem... Metei uns 51 ali. Tu viu? Calma que o palco tá todo... A missividade é muito alta. Tá refletindo até no meu olho. Tá mais de 50 essa porção. Não dá pra saber. Coisa branca é fodida demais. Tem mais nada aqui não. Pra... Pra medir. E esse é um... Termômetro infravermelho. Fiz unboxing. O vídeo cortou no meio. Não sei como é que ficou. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Bota a pilha e aperta. Ele começa a medir. E ele se desliga só. Extremamente rápido. Ele tem uma luz aqui ó. Hum... Não sei... Mas é isso aí. Não é isso aí. Não sei. Que porra é essa? Será que tem aqui? Trigger. Finger and dance. Put the trigger to turn it on. Mire na superfície que você quer me ver. Hum, eu queria saber a informação dos botões, velho. Não tem informação em nada, só peste aqui desse manual. Aqui, tem aqui uma informação aqui. Data hold icon. Hold. Eu posso segurar uma informação, eu posso salvar. Só tem 3 botões aqui, como é que eu faço para salvar a informação? Esse aqui, o que porra é esse aqui, velho? Vou apertar sem querer. Esse de cima aqui é o laserzinho, e aqui dentro deve ser um coletor, ele pega o reflexo do laser. Mede por isso. Scanning icon. Deixa eu ver quanto é ligado, é. Laser on icon. Ah, aqui eu ligo e destigo laser. Aqui eu ligo e desligo laser, aqui eu ligo e desligo a luz. E aqui eu transformo ele entre Celsius e Fahrenheit. Backlight on icon. É o D ali que está ligado. Backlight é simplesmente acender o painelzinho. Cabrão. Low battery icon. Esse aqui é quando tiver acabando a pilha. Fahrenheit, Celsius, unit, e tem o temperature reading. É isso aí, tem o T. Tem 3 botões. E o trigger, se contar como um trigger. Laser on, Celsius, Fahrenheit e back switch. Como é que eu hold? Ah, eu acho que é assim. Está no scan, está vendo? E aqui, agora está no hold, não está escaneando, tá? É só para me informar que não está escaneando, tá? Segurando a informação. Deixa eu te atirar aí. Não, mãe, por favor, não me desculpa. Vai, encosta aí. É um termômetro, caralho. Vai ser louca. Bota teu braço aí. Vai chutar em quanto? 32, olha. Normal? Isso é normal, filho? É a minha tia, por favor. A tua? Aperta no vermelho, é? Não, aperta aqui, né? Onde eu te atirar. Aperta, a minha atira de novo. Eu estou tão mais, Suzy. Suzy. 32, é? 32 e outro. Normal. E esse é o termômetro vermelho. Foi com esse negócio aqui, foram uns 50 contas, eu acho. Eu peguei para poder ganhar 30 real de frete. Aí saiu como se fosse uns 20. O frete ficou graças a Deus da coisa, desse GTEC que eu comprei. Quando o pai não passou mal no hospital, a mulher pegou um bagulho igual desse aqui. Eu até olhei, a marca era GTEC, assim, era desse aqui. É, eu peguei esse aí para medir minha pressão. Só, olha, minha pressão tua, acredito, é baixíssimo. Aí eu... A mesa é mais fria que tua. Ó, não está coisando, não. Falaram lá, só que eu não lembro, não. Eu nunca entendi esse tal de pressão, não. Não faz sentido nenhum para mim esse número, velho. É comum ver com os batimentos.